O que você deseja, Aladdin? Eu queria namorar my girl. Eu não consigo fazer as pessoas se apaixonarem. Ainda mais você que parece um marginal imundo. Ah, mas ela é tão linda e estilosa e ela fede pra um caralho. Ela enche as fotos de efeito e usa muitas correntes e... Ah, gostosa.